Final, bateu, bateu, pênalti! Passou o Pedro, levantamento o Pedro, dominou a bicicleta! Pedro! De Blumenau, Santa Catarina, B&J, Thiago Armando, ESC. Corre que o terror voltou, só para o seu desespero, Com o elenco reforçado é o maior brasileiro, Tu sabe bem quem eu sou, alegria da nação, Do manto vermelho e preto, bate palma pro Mengão, PH se machucou, agora é Pedro e Gabigol, Tem de tal arrascaí dos estrangeiros da USP, Davi Luiz também tá lá, Rodinei é um avião, Torival tá no comando, na seleção do Mengão. Chegou o G5x0 nos alemão mesmo, Gabigol a fase é 2, Bruno Henrique, e é um do Arrasca Ed, é o papo. A gente é Flamengo mesmo? Corinda, pô! Se eu não for, pô, Flamengo que deve estar nem aqui. O tempo tava no brado, não tava nada legal, Bruno Henrique e Gabigol se acertam com o Dorival, Arrasca, puxa no bonde, eu vou falar outra vez, Na esquerda o Felipim, na direita o Rodinei, Na zaga Davi Luiz, vem fazendo seu trabalho, Léo Pereira tá no pique, do paisão Rodrigo Caio, Do Everton é um mito, João Gomes passa nada, Pedro tá na seleção, ninguém pra o queixada, Santo em nosso faixa preta, e tá orrente pra ninguém, A seleção do Flamengo é a tropa do Flamengo. Vamos lá. Paixão, cara, Flamengo, é minha vida, Flamengo, te amo! Te amo! De Blumenau Santa Catarina, BG, Thiago Armando, ESC Vou te mostrar o Mengão, O famoso malvadão Vou te mostrar o Mengão O famoso malvadão Ele te pega, te maceta, chicole e te arrebenta Ele te pega de maceta Gou leite arrebenta Eles tenta Eles tentam e tentam Traumam o Bergante do Valvatar Primeira defesa, sua flancha preta, meu campo, sua flancha preta, e no ataque, 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 sua flancha preta, e no ataque Vou te mostrar o Mengão O famoso malvadão